Olá pessoal, vou mostrar aqui o procedimento para montagem e substituição do cartucho GT da hidráulica das bombas Samy Scremley 15C25 ou 15C50. O procedimento é o mesmo para as bombas de relação 30 para 1. Pessoal, vou iniciar a montagem do cartucho. Essa bomba é uma bomba de hidráulica 50C. O procedimento é o mesmo para a hidráulica de 25C. Quando vocês vão adquirir a peça de reposição, o cartucho novo, ele já vem essas duas ferramentas que serão necessárias para a montagem do cartucho novo na peça. Primeiro passo, eu vou pegar o cartucho, vou encaixar essa ferramenta dessa forma, tá? Vou passar um pouco de graxa aqui a fim de facilitar a montagem na peça, tá? Vou passar um pouco de graxa aqui, sem exageros. Vou posicionar a peça dessa forma e o cartucho desse jeito, tá? Posso pressionar um pouco com a mão, vai chegar no limite que eu não vou conseguir mais. Com o auxílio de um martelo, tá? Eu vou dar umas patidinhas até ela encaixar no lugar. Perceberam que deu uma pancada mais seca no final? Isso quer dizer, ó, a ferramenta também já está livre. A peça já está encaixada. Se eu virar ela do outro lado, a peça já totalmente faceada no seu alojamento. Dessa forma, já consigo colocar o anel de trava, tá? Após o cartucho encaixado, é hora da gente montar o eixo, tá? Da mesma forma, o eixo também possui uma ferramenta para estar sendo montada no cartucho sem danificar a peça na hora da montagem. Eu vou encaixar a ferramenta na ponta do eixo aqui. Vou também passar um pouco de graxa ao redor dele todo, a fim de facilitar a montagem também, tá? Vou posicionar a ponta da ferramenta e o eixo dessa forma. Posso apoiar na bancada, tá? Porque talvez eu precise fazer um pouquinho de força para poder encaixar por conta do cartucho ser novo. Nesse caso aqui, ela está um pouquinho justa, mas foi, tá? Tirei. Pronto. A peça está montada no local. Então, esse é o procedimento correto para montagem de cartucho e eixo das hidráulicas 50 e 25 da Samis Kremlin, tá? No caso aqui, a gente está utilizando a graxa que é recomendada pela própria Samis, tá? A gente tem a referência dela aqui. Sempre se atentar com o tipo de graxa que vai ser utilizado para fim de não contaminar a sua aplicação. Obrigado.